Olá, eu sou a Tabata e hoje a gente vai fazer um unboxing. Então, gente, o unboxing de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e aí chegaram vários livros aqui em casa, tipo, quase no mesmo dia e eu fiquei muito ansiosa e eu falei, eu preciso abrir, então eu filmei eu abrindo as caixinhas e não falei nada, só filmei abrindo as caixinhas então agora eu vou mostrar pra vocês os livros e vou deixar também passando aqui a imagem em que eu apareço abrindo essas caixinhas, porque, enfim, eu não consegui esperar vamos ver como que eu vou conseguir desmontar isso tudo aí na edição, né? porque os livros já estão abertos, mas é isso, vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi recebi livros da Editora Trama, da Nova Fronteira, da Agir, recebi livros da Intrínseca então tem muita coisa, vou mostrar pra vocês agora o unboxing desses livros então, gente, um dos livros que eu recebi foi esse aqui, Nelson Rodrigues, Memórias, A Menina Sem Estrela é um livro de crônicas do Nelson Rodrigues, né? eu acho que todo mundo já sabe, o Nelson Rodrigues foi jornalista, cronista, romancista, dramaturgo e tem muitas obras consagradas do Nelson Rodrigues tá aqui o livro e aqui no release, tá dizendo assim, ó, esse eu recebi da Nova Fronteira e tá dizendo assim, Nova Fronteira relança volume de crônicas no qual Nelson Rodrigues compartilha histórias pessoais e analisa o mundo de sua época muito legal, né? Tô ansiosa pra ler esse aqui a Nova Fronteira também me mandou um livro infantil, que foi esse aqui todos são bem-vindos da Alexandra Penfold, com ilustrações da Suzane Kaufman e a tradução é da Regiane Vinarski eu sigo ela no Twitter, eu gosto muito dela eu já até li esse livro, é um livro infantil muito bonitinho ele tem ilustrações lindas, lindas, lindas e é um livro que fala de inclusão ele se passa mais ou menos numa escola, né? com os alunos da escola e as crianças de todos os tipos raças, religiões chegando na escola, né? e todos são bem-vindos e aí tem crianças cadeirantes tem crianças muçulmanas tem negros, brancos tem famílias tradicionais, né? consideradas tradicionais tem as famílias com dois pais, com duas mães então é um livro bem legal pra falar de inclusão com crianças não sei exatamente, eu acho que é crianças assim bem pequenininhas mesmo até de 5, 6 anos, eu acho no máximo 7 anos e é bem legal, eu gostei bastante eu já li que ele é bem pequenininho você lê assim uma sentada meia hora você lê o livrinho aí gente, outro livro que eu também recebi da Nova Fronteira e também é um livro infantil foi esse aqui o livro das virtudes para crianças com ilustrações do Michael Hogg não sei e o livro é de autoria do William Bennett é um livro muito bonito também e ele tem poeminhas sempre falando de virtudes tem poeminhas tem contos tem fábulas o livro das virtudes para crianças com histórias que falam sobre coragem perseverança, fé, compaixão e amizade obra retorna às livrarias pela Nova Fronteira aí tá assim, muito pedida pelos leitores por meio das redes sociais a obra traz uma seleção especialíssima de contos e poemas que abordam de forma lúdica e divertida temas como coragem, responsabilidade compaixão, fé e amizade a cuidadosa escolha dos textos contempla diferentes tradições literárias e promete encantar o público infantil estão lá, por exemplo, a tartaruga e a lebre o leão e o ratinho o lenha doura honesta e muitos outros então tá aqui o livro das virtudes para crianças esse aqui eu ainda não li não agora eu vou mostrar pra vocês dois livros que eu recebi da Intrínseca o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui o coronel que raptava a infância do Matheus de Moura esse livro vai ser pesado é um livro de não ficção e ele vai ser pesado porque ele fala daquele coronel policial militar Pedro Duarte Pedro Chavarri Duarte que foi flagrado por policiais militares dentro de um carro no estacionamento de um posto de gasolina ao lado de uma criança de dois anos que aparentava estar drogue dopada então tá aqui em seu primeiro livro o jornalista reconstitui com profundidade o chocante caso do coronel Pedro Chavarri Duarte condenado por estupro de vulnerável quero muito ler já tem que me preparar psicologicamente porque vai ser uma leitura pesada e o outro livro que eu recebi da Intrínseca foi esse aqui destrua este livro ilustrado como fazer um livro ganhar vida da Carrie Smith que é a criadora de destrua esse diário eu não tenho o destrua esse diário eu já dei uma folhada nesse livro aqui ele é bem lúdico também eu acho que também é pra crianças assim até 6, 7 anos ele é lindo as ilustrações são muito bonitas ele é em capa dura ele é bem grandão aqui tá ó com mais de 1,3 milhão de exemplares vendidos no Brasil a autora de destrua esse diário lança livro infantil então é aquele mesmo esquema quando destrua esse diário pede pra amassar pra dobrar o livro pra chacoalhar pra fazer essas coisas né pras crianças verem que o livro é uma coisa viva que ele não tem que ficar lá parado intocado que o livro é pra ser usado pra ser aberto pra ser amassado amassado dobrado rabiscado então é mais ou menos essa a premissa desse livro eu achei bem legal as ilustrações são as coisas assim uma coisa linda demais então já mostrei pra vocês os livros que eu recebi da Nova Fronteira da Intrínseca eu vou mostrar agora pra vocês um livro que eu recebi da editor Agir é uma biografia biografia de uma cantora que eu amo muito que é a Amy Winehouse esse aqui é o livro Minha Amy A Vida Que Partilhamos foi escrita pelo Tyler James eu amei gente eu amo a Amy Winehouse né fez 10 anos agora se não me engano da morte da Amy e eu assisti aquele especial que passou no canal bis dela foram 3 dias sexta, sábado e domingo de um especial da Amy eu realmente adoro a Amy ai fico triste de verdade quando lembro da morte dela ele veio também com um pôster da Amy e tem várias fotos eu quero muito ler esse livro tô empolgada porque é realmente uma artista que eu tenho que eu gosto muito né aqui as fotos ó então fiquei muito empolgada quando eu recebi esse livro aqui e quero ler logo e agora eu vou mostrar então pra vocês os livros que eu recebi da editora Trama eu recebi 4 livros da Trama tô bem empolgada um deles foi esse aqui é ex-mulher né do Tess ou da Tess não sei se é homem ou mulher é da essa aqui é a autora então ex-mulher da Tess Stinson as duas o amaram mas qual delas o matou esse livro pelo que eu entendi aqui que eu li aqui ó vai contar a história de duas mulheres alternando os capítulos né uma é a ex-mulher do cara e uma é a atual mulher dele ele aparece morto com as duas do lado assim ninguém sabe qual delas que matou o marido ou o ex-marido então tá aqui ex-mulher quero muito ler é um thriller psicológico eu amo thriller vocês sabem então é uma leitura que com certeza eu vou fazer muito rapidinho recebi também da trama A Oração dos Miseráveis que é o primeiro livro de uma fantasia uma fantasia épica eu não sei muito bem do que se trata o livro é bem uma trama recheada de seres mágicos mistério e ação livro de estreia de Garrett Humberan não sei falar o nome promete fazer a alegria dos fãs de fantasia aqui A Oração dos Miseráveis um livro de fantasia outro livro que eu recebi da trama também que é um thriller psicológico esse livro aqui com esse título maravilhoso que eu adorei Longo e Claro Rio da Liz Moore esse livro inclusive tem elogios do Barack Obama é um thriller psicológico eu fiquei bem ansiosa pra ver quando eu descobri que é um livro indicado pelo Obama vou ler aqui pra vocês o que está escrito aqui no release na lista de livros preferidos de Barack Obama thriller psicológico escrito por Liz Moore aborda a delicada relação de duas irmãs em meio a um cenário de drogas prostituição e assassinatos nossa vai passar na frente de todo mundo Barack Obama prostituição assassinato droga vou adorar isso aqui e o último livro que a trama me mandou foi esse aqui uma bruxa no tempo eu achei essa capa linda ela tem um soft touchzinho aqui bem leve eu achei linda 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 essa edição e aqui esse livro é do selo realismo mágico e tá dizendo aqui olha uma bruxa é condenada a reviver o mesmo caso de amor ao longo de muitas vidas eu acho que eu vou amar eu adoro história de amor adoro bruxa então também já é um que vai furar todas as filas e é isso então gente esse foi o unboxing de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esqueça de curtir pra me ajudar na divulgação do canal muito obrigada como sempre a todo mundo que tá aqui todo mundo que assiste curte, comenta compartilha indica pros amigos muito obrigada pela sua audiência aqui neste canal fico muito feliz com todo mundo que tá aqui muito obrigada mesmo de coração não esqueça também de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui embaixo no box de descrição eu também falo bastante sobre livro no instagram e é isso um beijo pra todo mundo tchau tchau